Fiz depilação na cera, porque eu não sou careta Hoje você tá com sorte, vou brotar na sua feta Terceiro de um pouco do rosto, meu divino ficou a presença Terceiro de um pouco do rosto Fiz depilação na cera, porque eu não sou careta Hoje você tá com sorte, vou brotar na sua feta Terceiro de um pouco do rosto, meu divino ficou a presença Terceiro de um pouco da minha feta 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 Terceiro de um pouco da minha feta